Olá, eu sou Pio Carvalho, é uma honra, é uma alegria poder estar falando com você. Nós estamos disponibilizando para você uma mensagem bíblica, uma palavra de Deus. Nós queremos entregar um pão sagrado a você. Abra o seu coração, permita que o Espírito Santo ministre você, edifique você, construa você pela palavra de Deus. Deus, nem só de pão viverá o homem, mas de toda palavra que procede da boca de Deus. Receba esse pão sagrado e seja abençoado em nome de Cristo Jesus. Amém. Deus, o meu Pai, nada me falta. Deus, o meu escudo, salvação. Deus, o meu Pai, nada me falta. Deus, o meu Pai, nada me falta. Deus, o meu Pai, nada me falta. Em Ti estou seguro, pois me guarda E nunca temerei, nem do mal Sempre, sempre, sempre me ouve Sempre, sempre, sempre me ouve Em mim, Teus olhos estão, me sustentar com Tua mão Hoje, sempre, em Ti confiarei Tua presença me compras, me descanso em Tua paz Hoje, sempre, em Ti confiarei Em mim, Teus olhos estão, me sustentar com Tua mão Hoje, sempre, em Ti confiarei Tua presença me compras, me descanso em Tua paz Hoje, sempre, em Ti confiarei Não há ninguém igual O nome não há Pra sempre cantarei Enquanto me der Não há ninguém igual O nome não há Pra sempre cantarei Cantamos Aleluia 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 Ah, uns dias atrás, eu ministrei uma palavra Não sei se você se lembra O título era Siloé E eu fiquei em dívida com vocês de ministrar uma segunda parte, a continuação desta ministração, desta mensagem Siloé. E hoje eu quero usar como título Siloé, Passos de Fé. Siloé, Passos de Fé. O texto encontra-se no Evangelho de João, capítulo 9, de 1 a 9, que diz assim, Ao passar, Jesus viu um cego de nascença. Seus discípulos lhe perguntaram, Mestre, quem pecou? Este homem ou seus pais, para que nascesse cego? Disse Jesus, nem ele nem seus pais pecaram, mas isto aconteceu para que a obra de Deus se manifestasse na vida dele. Enquanto é dia, precisamos realizar a obra daquele que me enviou. A noite se aproxima quando ninguém pode trabalhar. Enquanto estou no mundo, sou a luz do mundo. Tendo dito isto, Jesus cuspiu no chão, misturou terra com a saliva, fez um lodo e aplicou-a aos olhos do homem. Então lhe disse, vá lavar-se no tanque de Siloé. A palavra Siloé significa enviado. O homem foi, lavou-se e voltou vendo. Seus vizinhos e os que anteriormente o tinham visto mendigando, perguntaram, não é este o mesmo homem que costumava ficar sentado mendigando? Alguns afirmavam que era ele, outros diziam, não, apenas se parece com ele. Mas ele próprio insistia, sou eu mesmo. Aleluia, glória a Deus. Louvamos a Deus pela sua palavra. Na mensagem anterior nós falamos sobre a cura deste homem cego. Falamos sobre a obra de Deus se manifestando na vida dele. Hoje queremos falar sobre os passos de fé que ele deu. Ele recebe uma palavra do Senhor Jesus, vá lavar-se no tanque de Siloé. E este homem então teve que sair de onde ele estava, de onde ele havia se encontrado com Jesus, ir até o tanque de Siloé. Essa trajetória, essa distância, essa caminhada, nós estamos chamando, denominando de passos de fé. Como nós já vimos, nós estamos diante de um texto bastante misterioso. Um texto, na verdade, muito profundo. Ele é simples, mas ele não é fácil. Ele é simples, mas ele é profundo. E hoje, com a graça de Deus, nós queremos pensar este texto, juntamente com você, na perspectiva dos passos de fé que o seu homem cego deu. Vamos estudar o que aconteceu, então, entre o encontro dele com Jesus, até o momento que ele chegou no tanque. E o meu primeiro ponto, para você conversar no seu grupo familiar, ele creu e agiu. Esse é o meu primeiro ponto, dividindo esta mensagem. Então, este homem cego, ele agiu por fé ao caminhar até o tanque de Siloé. Aqui, então, cabe uma pergunta. Qual a distância, entre ele ter encontrado com Jesus, qual a distância que Jesus Cristo e o cego estavam do tanque de Siloé? Quando Jesus disse, vai lavar no tanque de Siloé. Nós sabemos, como o próprio texto disse, que a palavra Siloé significa enviado. Esse tanque representa o próprio Senhor Jesus. Jesus é o enviado. A própria Bíblia Sagrada fala que Jesus foi o enviado de Deus Pai ao mundo. Então, é um tipo, é uma figura do Senhor Jesus. Siloé é uma piscina situada no vale de Tiropeon, ao sul do templo de Jerusalém, e que recebia a água da fonte Guion, através de um canal subterrâneo. E quem fez esta obra, quem fez esse tanque, e quem fez o canal para que a água chegasse até ele, foi o rei Ezequias. Nós podemos ler isso em Gênesis capítulo 20, aliás, Reis capítulo 20, versículo 20, que diz assim, os demais acontecimentos do reinado de Ezequias, todas as suas realizações, inclusive a construção do açude, do tanque e do túnel que canalizou a água para a cidade, estão escritos no livro dos registros históricos dos reis de Judá. Aqui nós vemos quando foi construído esse tanque de Siloé. A tradução desse nome, Siloé, no uso popular, quer dizer a água enviada, a água canalizada, a água que chegava até Jerusalém. Vamos voltar então à pergunta, qual a distância? A distância entre o encontro de Jesus com o cego, até o tanque, os historiadores dizem que é de 800 metros a 1 quilômetro. Isso mesmo, o homem cego teria que percorrer quase 1 quilômetro, até chegar ao tanque de Siloé, para lavar os olhos sujos de lodo. Venha comigo por gentileza. Isso é muito, muito importante. Jesus não levou o homem cego ao tanque de Siloé. Jesus não curou o homem cego quando ele se encontrou com ele ali. Jesus também não designou, Jesus também não escalou alguém para levar esse homem até o tanque de Siloé. Esse homem cego teve que procurar ajuda de outras pessoas. Ou seja, esse homem cego, ele teve que dar passos de fé para poder ser curado. Passos de fé para poder ser curado. Se você quiser, se você puder, diga comigo assim, passos de fé. Agora diga como alguém teve um almoço, no dia das mães, assim, daquele almoço bem fortão. Passos de fé. Eu estava hoje pela manhã, encontrei um irmão ali, falei assim, daí, está pronto para almoçar? Arroz com ovo, aquela comida russa, né? Arroz com ovo. Aí ele disse assim, por quê? Eu falei, se a mãe está de folga hoje, é o marido que vai cozinhar, e o marido faz arroz com ovo. Então hoje é o almoço cardápio para o almoço no dia das mães. Ele deu risada. Vamos aprender o que significa dar passos de fé. Jesus Cristo disponibilizou a cura deste homem, dizendo, vá lavar-se no tanque de Siloé. Este homem tinha uma palavra, a palavra dada pelo Senhor Jesus. Mas para que essa palavra pudesse se manifestar, se materializar, se cumprir na vida dele, pedia-se passos de fé. Eu vejo que eu e você temos muitas e muitas palavras endereçadas a nós, e simplesmente nada, nada, nada acontece. Por quê, pastor? Passos de fé. É isso que nós queremos aprender. Jesus, ele não falou a este homem claramente. Se você lavar os seus olhos, você enxergará. Ele não disse isso. Ele disse, vá lavar-se no tanque de Siloé. Jesus Cristo também não detalhou muitas instruções. Aqui nós podemos dizer que foram dadas por Jesus ao homem cego instruções gerais. Pois, quando se lavar, como se lavar? Quem vai te levar ao tanque para você se lavar? Nada disso Jesus disse ao homem cego. Este homem certamente precisava de ajuda para chegar ao tanque de Siloé. Precisava convencer alguém para levá-lo ao tanque de Siloé. Precisava encontrar alguém que cresce na ideia de que se ele se lavasse no tanque, ele seria curado. Ele poderia ver. Vamos imaginar esse quadro. Vamos imaginar aqui uma peça de teatro. Vamos voltar para Jerusalém de dois mil anos atrás. Agora esse homem cego está ali com os olhos cheios de lama, de lodo e já quase secando e ele então tateando por ali ele começa a dizer ei, ei, alguém, por favor, alguém me ajude. Ei, alguém, alguém me ajude. E uma pessoa se aproxima dele e ele diz assim, pois não, o que você precisa? Eu preciso que você me leve ao tanque de Siloé. E a pessoa diz, puxa vida, eu não posso, eu estou indo para outra direção. Eu até, eu até, eu até tenho, tenho disposição de levar você, mas eu não tenho disponibilidade de tempo agora, eu não posso levá-lo ao tanque de Siloé. E esse homem diz, esse homem cego diz, então muito obrigado. Ele continua ali, ei, por favor, alguém, ei, por favor, alguém, alguém. E chega uma outra pessoa e diz, pois não, o que você precisa? Olha, eu preciso ir ao tanque de Siloé. E essa pessoa diz, pois não, eu vou levá-lo, eu vou levá-lo, venha comigo, segura aqui no meu braço, segura na minha mão. E caminhando, essa pessoa olha para a face desse homem cego e diz, o que você tem nos seus olhos? E o cego conta a história. Alguém se encontrou comigo ali no templo e ele colocou isso que eu não sei bem o que é, parece que é lama, parece que é lodo nos meus olhos e ele disse, vá lavar-se no tanque de Siloé. E eu entendi que se eu for ao tanque de Siloé e lavar os meus olhos, eu voltarei enxergando, eu voltarei vendo, eu vou começar a ver. E essa pessoa diz assim, olha, é o seguinte, eu me lembrei de algo, eu não vou poder levar você ao tanque de Siloé, sabe, você vai ter que pedir ajuda para outra pessoa, eu não vou poder conduzi-lo até lá, tá bom, tchau, tchau, e foi embora. E essa pessoa saiu pensando alto dizendo, o quê? Que ridículo, que coisa mais louca, eu não vou fazer parte dessa pegadinha não, alguém está zombando, alguém está simplesmente aplicando uma peça nesse coitado, nesse cego, e eu não vou fazer parte disso, eu não vou ser coadjuvante nessa vergonha, nessa palhaçada, lavar no tanque de Siloé, eu não tenho tempo para isso. E agora o cego está sozinho mais uma vez, e ele continua dizendo, ei, ei, alguém, por favor, por gentileza, ei, por favor, eu preciso de ajuda, alguém chega até ele e diz, pois não, o que você precisa? Eu preciso ir ao tanque de Siloé, a pessoa diz, pois não, eu vou levá-lo, eu vou levá-lo, eu tenho disponibilidade e eu tenho disposição, eu vou levá-lo. Nós sempre dizemos, aqui na igreja, que líder, apacentador, coordenador, precisa de duas coisas, de disponibilidade, de tempo, e também de disposição, de vontade para fazer. Tem gente que diz, pastor, eu até tenho vontade, disposição, mas eu não tenho tempo, estou fazendo uma faculdade, eu viajo muito, a minha empresa me joga para lá e para cá, eu não posso assumir o compromisso de apacentar um grupo, de ser um coordenador. Entendeu? Então, você tem vontade, disposição, mas não tem disponibilidade. Tem outros que tem disponibilidade, mas não tem disposição, não querem. Precisa das duas coisas. E agora, esse homem cego, encontra alguém, com disposição, e com disponibilidade, de levá-lo, até o tanque de Siloé. É interessante aqui, novamente, esse homem, agora começa a caminhar em direção ao tanque de Siloé. E depois de alguns passos, a pessoa que estava guiando, ele pergunta, o que é que você vai fazer lá no tanque de Siloé? O cego, pacientemente, conta novamente a história do lodo nos seus olhos. Mas ele implora a essa pessoa que não o abandone, olha, por favor, não desista. Não desista de mim. E dessa vez, o ajudante se enche de curiosidade, e está disposto a ir até o fim. E depois de um longo tempo, eles chegaram ao tanque de Siloé. Esse processo, entre a palavra de Deus, entre a palavra de Deus, e executar o que ela diz, eu chamo de passos de fé. Se você quiser, diga comigo assim, passos de fé. Não importa quantas pessoas desistiram. Não importa quantas pessoas tentaram demover este homem cego de ir até o tanque de Siloé. Ele seguiu firme, dando passos de fé, até chegar ao tanque de Siloé. Aleluia! Graças a Deus! Enxergue comigo essa cena. Imagine comigo essa cena. Ele chega no tanque de Siloé, a pessoa o coloca do lado, na borda do tanque, e diz, se você se curvar um pouquinho, você vai tocar as águas com as suas mãos. Só essa expressão. Se você se curvar um pouquinho, você toca as águas, nós poderíamos ficar aqui duas horas conversando sobre ela. Mas não é o meu foco hoje. O cego, então, é posicionado junto do tanque. O cego ansiosamente enche as suas mãos com a água do tanque e começa, e leva as águas aos seus olhos e começam a lavar uma vez, duas vezes, talvez três vezes, quatro vezes. Ele faz isso, vez após vez. E, de repente, ele abre os olhos e pela primeira vez na sua vida depois de trinta anos, ele vê a luz do dia entrar através dos seus olhos, entrar no seu cérebro, projetar imagens que ele nunca, nunca, nunca tinha. E, provavelmente, a primeira coisa que ele olha é que ele percebe só as suas mãos. Ele olha as suas mãos. De repente, olha para o seu corpo, olha os seus pés, olha todo o seu corpo, ele levanta um pouco os olhos e vê os animais passando, as pessoas passando, as casas ali ao redor, os prédios ali ao redor. Ele ouve o cantar de um pássaro e ele olha e diz, ah, é esse pássaro que emite esse som, eu conheço o som, mas não conhecia a fonte do som. Ele olha para a flor, ele olha para a criança, ele fica ali todo eufórico, todo cheio de... uma alegria, entusiasmo que não se pode descrever. Um entusiasmo que não pode ser narrado. Interessante que... agora... ele está vendo. Ele também percebe o espanto e a alegria na face daquela pessoa que o trouxe até Siloé. e a pessoa se alegra com ele. Ele diz, foi você que me trouxe aqui? Sim, foi eu que trouxe você aqui. Obrigado porque você... você não desistiu. Obrigado porque você me trouxe aqui. Você está testemunhando de um milagre. Você está vendo o que está acontecendo aqui na minha vida. Agora, tudo o que Jesus Cristo havia lhe dito, aconteceu. Irmãos, não muito depois desses dias, ouça o que o Espírito Santo está dizendo. Não muito depois desses dias, todos nós estaremos na presença do Senhor Jesus. e nós teremos uma convicção inabalável de que tudo o que Jesus diz acontece. Eu gostaria que você colocasse dentro de você essa verdade. Tudo o que está escrito na palavra é a verdade. amanhã quando você se levantar para a sua lida, para a sua agenda, para o seu trabalho, para os seus compromissos, lembre-se disso. O que Jesus diz acontece. O que a notícia diz, o que o jornal diz, o que os governantes dizem, isso não tem valor. O que tem valor é o que Jesus diz. Não coloque nunca pelo amor de Deus. Eu imploro a vocês. Pelo amor de Deus, nunca coloque a palavra dos homens no mesmo nível da palavra de Deus. Nunca. A obra de Deus Pai se manifestou na vida desse cego. E quando eu digo aqui, a obra de Deus Pai, estou me referindo à mensagem anterior. Se você não ouviu, ouça por gentileza. Agora ele experimentou o poder da palavra de Cristo Jesus. o poder dos passos de fé. Aleluia! Uma coisa é certa. Não podemos imaginar o impacto na vida desse homem. E também o impacto na vida da pessoa que o levou ao tanque. Pense comigo um pouquinho por gentileza. Vamos analisar essa pessoa que trouxe o cego até o tanque de Siloé. O que aconteceu com ela? Ela pôde testemunhar um cego de nascença começar a ver, a enxergar. Jesus Cristo diz em Alinhados capítulo 1 que nós recebemos poder ao descer sobre nós o Espírito Santo e nós seremos testemunhas do Senhor Jesus, dos feitos do Senhor Jesus, das promessas cumpridas do Senhor Jesus. Agora aqui eu vejo um misto de susto de surpresa de alegria que essa pessoa sentiu. Ela vê o cego enxergar ela vê o espanto do cego ao enxergar pela primeira vez em sua vida e foi ela e foi ela que ajudou o cego a chegar até o tanque de Siloé. O que essa história tem a ver conosco Pio? Como podemos aplicar essa história para nós hoje, agora? uma coisa é certa não somente o cego foi obstinado em dar passos de fé mas a pessoa que o ajudou também foi obstinada foi corajosa em dar passos de fé para acompanhar o cego até o tanque de Siloé. A palavra fora dada ao homem cego ele tinha uma palavra ele deu passos de fé em cima da palavra agora aquela pessoa que o ajudou ele deu passos de fé crendo que o homem havia recebido uma palavra que coisa impressionante o segundo ponto aqui são os olhos espirituais os olhos espirituais vamos aplicar então essa história em nossas vidas em Mateus capítulo 4 16 e 17 diz o povo que vivia nas trevas a expressão povo que vivia nas trevas espiritualmente significa o povo era cego espiritualmente o povo que vivia nas trevas viu uma grande luz sobre os que viviam na terra da sombra da morte raiou uma luz daí em diante Jesus começou a pregar arrependam-se e a palavra arrepender você sabe significa mudança de mente pensar de forma diferente metanoia arrependam-se pois o reino dos céus está próximo que texto impressionante como vimos esse cego de nascença representa a humanidade o tanque de siloé representa o Senhor Jesus Cristo a humanidade que desde o pecado de Adão está envolta em trevas mas por causa de Cristo Jesus por causa do enviado por causa do siloé agora existe sim a oportunidade de enxergar em Cristo Jesus nós podemos enxergar a saída do caos enxergar a vitória sobre os vícios podemos enxergar a vitória sobre a mentira sobre o ódio sobre o sexo ilícito enxergar a vitória sobre a miséria sobre a doença sobre a opressão maligna em Cristo Jesus eu posso sim enxergar a saída a vitória agora a humanidade tem a oportunidade de enxergar a esperança de ser abençoada por Deus e viver uma vida que vale a pena ser vivida porque Jesus é o siloé Ele é o enviado e aqueles que se encontram com o enviado começam a enxergar aleluia a Bíblia Sagrada descreve em Romanos 5 12 a tragédia da humanidade eu chamo esse versículo da tragédia humana portanto da mesma forma como o pecado entrou no mundo por um homem Adão e pelo pecado a morte Adão pecou e juntamente com o pecado veio a morte e morte ali não é somente a morte física a morte espiritual a morte é tudo aquilo que você deixa de desfrutar deixa de obter deixa de experimentar experienciar toda a miséria toda a preocupação toda a ansiedade toda a angústia toda a destruição toda a violência é morte assim também a morte veio a todos os homens porque todos pecaram todos nasceram em pecado desde quando então o pecado entrou no mundo e com o pecado a morte cada ser humano vive uma vida de miséria de dor de angústia a miséria foi imposta sobre as pessoas pela cegueira espiritual pela cegueira emocional pela cegueira física pela cegueira material a humanidade tem tentado sobreviver sobre a terra tateando tateando meu irmão não importa quanto quanta educação uma pessoa que ainda não encontrou Jesus tenha não importa qual famoso ele seja não importa não importa quanto de dinheiro ele tem quantos diplomas ele tem se ele ainda não se encontrou com Jesus com o enviado que é Siloé ele ainda é cego e aí cabe um conselho para você pare de buscar conselho de cegos o cego que guia outro cego ambos cairão no buraco disse o Senhor Jesus busque conselhos na palavra de Deus que é lâmpada para os nossos pés que é luz para o nosso caminhar nós não precisamos de um mega empresário dando cursos para você para você ser bem sucedido na sua empresa você não precisa disso meu Deus já falei agora já falei agora já falei amados a solução está encontrar-se com o enviado com o tanque de Siloé o homem foi lavou-se e voltou vendo diz a Bíblia meu Deus a humanidade tem tentado tateando mas Jesus Cristo foi enviado como a luz do mundo por isso a palavra de Deus diz aos povos que viviam na sombra da morte raiou uma grande luz essa luz tem um nome ela é Jesus Cristo de Nazaré Jesus Cristo é a obra de Deus revelada quando perguntaram para Jesus Senhor quem pecou ele os pais Jesus disse esqueça isso para que a obra de Deus se manifestasse na vida dele e a obra de Deus chama-se Jesus Cristo aleluia mas agora surge uma grande uma importante pergunta quem vai conduzir as pessoas até o tanque de Siloé quem vai conduzir as pessoas até o enviado de Deus Pai quem vai dizer para as pessoas que o enviado é Jesus Cristo Nazareno quem vai dizer para a humanidade para a sociedade será que nós não cremos que tal pessoa poderá ver será que nós não cremos que o meu patrão poderá enxergar será que nós não cremos que as pessoas que eu encontro semanalmente quase que com frequência essas pessoas que ainda não entregaram as suas vidas ao senhorio de Jesus ao governo de Jesus será que eu não creio que essas pessoas poderão ver será que eu faço o papel dos dois primeiros personagens que quando o homem cego gritou ei por favor eu preciso de ajuda e eles se aproximaram e eles disseram não não vou participar disso não não isso deve ser uma pegadinha alguém deve estar filmando será que eu estou disposto a conduzir alguém até o tanque de siloé que é uma figura que eu disse várias vezes que é um tipo da pessoa de Cristo Jesus eu devo me fazer essa pergunta será que eu estou disposto a levar alguém um cego espiritual até Jesus Cristo que é a luz do mundo quem é que está disposto a ser testemunha de que qualquer pessoa que se encontrar com Jesus começará a ver é hora de conduzir o seu colega de trabalho o seu colega de escola até o enviado de Deus Pai que é Jesus está na hora de conduzir o seu vizinho os seus amigos seus filhos seus pais seus parentes conduzir alguém pois conduzir alguém até Cristo Jesus é dar passos de fé é crer que a pessoa que nunca enxergou irá enxergar aleluia meu Deus ah pastor mas eu conheço alguém que não tem jeito ele é cego desde nascença ele é cego 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 profundamente cego eu digo para você Siloé é poderoso profundamente poderoso Siloé tremendo Siloé profundamente poderoso Siloé poderá dar sim a vista espiritual a este cego aleluia uau terceiro ponto enxergando nitidamente eu tenho dito que qualquer pessoa que prega essa pessoa só tem duas mensagens ou ela prega para as pessoas que estão fora da igreja que ainda não aceitaram o Cristo Jesus receberam o Cristo Jesus ou ele prega para as pessoas que estão dentro da igreja só tem duas mensagens qualquer pessoa que você ouvir ou ele está pregando para salvação ou para edificação não existe outra mensagem agora então enxergando nitidamente agora aqui tem um mistério existe a necessidade de nós conduzirmos crentes até Jesus sim alguns irmãos que estão dentro da igreja mas precisam enxergar mais nitidamente mais claramente você sabia que tem cristãos que ainda não enxergam nitidamente algumas áreas da vida cristã por isso nós necessitamos de líderes que continuem a conduzir irmãos até que eles possam enxergar bem você apacentador você líder você coordenador se você entendesse a importância a profundidade da sua obra a centralidade do que você faz você está simplesmente conduzindo cristãos a enxergarem mais precisamente mais acuradamente mais profundamente o enviado que é Jesus o apóstolo Paulo fala disso Efésios 1 17 18 peço que o Deus de nosso Senhor Jesus Cristo e aqui na minha oração inicial eu falei assim pai obrigado porque o Senhor é o Deus de nosso Senhor Jesus Cristo algumas pessoas acharam estranha essa minha oração eu sei que você achou estranha está escrito aqui peço que o Deus de nosso Senhor Jesus Cristo o glorioso pai lhes dê espírito na verdade no grego não é de sabedoria é da sabedoria o espírito da sabedoria e da revelação no pleno pleno total completo conhecimento de Cristo vocês se lembram quando os discípulos depois de terem andado algum tempo com Jesus e momento ou outro eles perguntavam quem é este que até o vento e o mar lhe obedece quem é este mas como quem é este eu estou com vocês Jesus disse para Felipe Felipe eu estou há tanto tempo convosco e vocês ainda diz mostra-nos o pai pleno conhecimento dele olha o próximo versículo por gentileza oro esta oração do apóstolo Paulo ele estava orando por mim orando por você ele estava orando por crente essa oração é a favor de crente oro também para que os olhos do coração de vocês sejam iluminados a fim de que vocês conheçam a fim de que vocês conheçam a esperança para a qual Deus os chamou a fim de que vocês conheçam as riquezas da gloriosa herança que você tem a herança dos santos é sua e você não sabe a herança que você tem você ainda não conhece porque os olhos do seu espírito não foram iluminados disse Paulo esse texto bíblico mostra o apóstolo Paulo orando por nós a expressão olhos do coração significa olhos do espírito o apóstolo Paulo diz que ora para que os nossos olhos os olhos do nosso espírito sejam iluminados porque ele ora sim porque muitos ainda não tem os olhos espirituais completamente abertos muitos pararam em algum estágio em algum momento da vida cristã agora vai ficar boa a mensagem a palavra a palavra grega traduzida aqui em português para iluminado é fotizo que significa produzir luz iluminar tornar evidente fotizo significa imbuir alguém com o conhecimento espiritual ter entendimento espiritual Paulo diz assim eu oro eu oro também para que os olhos do coração os olhos do espírito de vocês sejam iluminados eu oro para que vocês tenham um entendimento espiritual pleno total como nós já vimos o senhor Jesus disse que ele foi o enviado de Deus Pai olha esse texto de João 20 21 diz assim novamente Jesus diz paz seja com vocês assim tem alguém que recebe paz seja com vocês disse Jesus amém assim como o Pai me enviou Jesus é um enviado eu também os envio nós também somos enviados isso aqui é outra mensagem isso aqui é um outro capítulo é mais uma mensagem vocês acham que quando eu estou pregando aqui o Espírito Santo não está falando comigo aqui é impressionante como abre as escrituras Jesus Cristo de Nazaré ele é o enviado de Deus Pai e todo aquele que receber e crer em Cristo Jesus tem os seus olhos espirituais iluminados é um encontro com Siloé agora Efésios 5 26 declara assim para santificá-la essa parte final tendo-a purificado pelo lavar da água mediante a a palavra de Deus a Bíblia está dizendo que a palavra é igual a água água é igual a palavra palavra é igual a água água é igual a palavra nesse texto a palavra de Deus sendo comparada com água e aí então por que lá no começo eu fiz a pergunta e não respondi vou responder agora por que esse homem cego encontra-se com Jesus e por que que Jesus não o curou ali por que que Jesus o enviou ao tanque de Siloé enviou o enviado se Jesus é o enviado simples simples porque esse homem ao encontrar-se com Jesus representa o novo nascimento e ir ao tanque de Siloé representa encontrar-se com a palavra então tem pessoas que creem em Cristo nasceram de novo mas não mergulharam no Siloé não mergulharam na palavra não se dedicam a palavra não estudam a palavra não se lavam constantemente na palavra mas essa igreja aqui todas as pessoas que sobem nesse púlpito aqui é como se a gente pegasse uma mangueira e jogasse água fartamente abundantemente para que vocês pudessem enxergar mais e mais e melhor e melhor e melhor nessa igreja tem uma escola chamada Fateme essa escola abre os olhos abre o entendimento para que possamos conhecer plenamente completamente a respeito da herança que ele nos deu entre os santos por isso nós precisamos levar os nossos irmãos em Cristo a palavra levar a Siloé por isso que no grupo familiar não gaste tanto tempo falando em problemas você não resolve problema falando de problema você resolve problema mergulhando na palavra aleluia ah pastor um casal ficou duas horas compartilhando o problema ah líder você é bobo por que você deixou fala meu irmão vamos ao Siloé eu te levo lá mas o líder também não enxerga muito bem né aí então chame o coordenador coordenador me ajude a levar essa pessoa ao Siloé coordenador também não enxerga muito bem chame o Pio que nós vamos lá aleluia é assim é assim por isso amados quando nós mergulhamos na palavra de Deus os nossos olhos espirituais são iluminados os nossos olhos espirituais se abrem mas assim como Jesus disse aquele homem cego que ele deveria lavar-se no tanque de Siloé eu e você também temos as instruções de Jesus olha esse texto de João 5 39 ele diz assim examinai as escrituras e a palavra examinar ali é uma ordem é um comando Jesus disse faça isso mergulhe nas águas da palavra mergulhe examine examinar no grego aqui tem a conotação também de esquadrinhar de pesquisar profundamente pesquise esquadrinha as escrituras porque julgar externela a vida a vida eterna a vida abundante é encontrada nas escrituras existe algumas áreas de escassez ainda na sua vida existe algumas áreas de necessidade da sua vida mergulhe nas escrituras a resposta está lá é nela que você tem a vida eterna e são as escrituras que testemunham a respeito do siloé Jesus Cristo diz a mim a você mergulhe nas escrituras lave os olhos espirituais das escrituras leia as escrituras estude as escrituras quando examinamos as escrituras nós estamos dando passos de fé aleluia passos de fé quando examinamos as escrituras sagradas estamos testemunhando a respeito de Cristo Jesus estamos lavando os nossos olhos espirituais a cegueira é removida começamos a ver mais nitidamente a internet o youtube isso é uma maravilha é uma benção mas ao mesmo tempo é uma desgraça se você não souber o que assistir o que ver isso simplesmente vai comendo o seu tempo vai comendo a sua vida aquele lixo todo mandar um videozinho de uma mensagem para mim Deus está tratando com você meu irmão Deus está tratando com você Ele está no controle e Ele está tratando com você é um cego guiando outros cegos pastores que não sabem nem o que estão pregando não sabem o que estão falando cegos não conhece Bíblia não conhece as escrituras não estuda Bíblia Sagrada e eu oro para que sejam iluminados os olhos do entendimento ponto número 4 exemplos práticos de passos de fé o homem cego como já vimos aprendemos ele deu passos de fé a pessoa que conduziu o cego até o tanque de silhuete também deu passos de fé dar passos de fé é realizar o que Jesus Cristo diz o próprio Jesus diz devemos estudar a Bíblia e quando estudamos estamos dando passos de fé mas existe também outros passos de fé que nós devemos dar deixa eu mencionar alguns para você Hebreus capítulo 10 25 diz assim não deixem de reunir-nos não deixemos de reunir-nos como igreja outra versão diz não deixe de congregar como igreja não deixe de estar junto como igreja por mais que o diabo o inferno fique raivoso odioso decretoso não existe essa palavra ok decretoso por mais que o diabo se levante ok a Bíblia diz não deixe de reunir-se como igreja segundo o costume de alguns mas procure encorajar-nos uns aos outros ainda mais quando vocês veem que está se aproximando se aproxima o dia do arrebatamento da igreja o dia está às portas não se afaste da comunhão não se afaste de estar junto não faça isso quando você vem ao culto quando você vem à celebração você está dando passos de fé olha esse texto de provérbios 18 quem se isola busca interesses egoístas e se rebela rebelião contra a sensatez tem uma outra versão que diz assim quem não gosta de estar na companhia dos irmãos só está interessado em si mesmo e rejeita todos os bons conselhos passos de fé estar junto estar no grupo familiar passos de fé Marcos 16 15 fala sobre o outro passo de fé vão pelo mundo todo e pregam o evangelho a todas as pessoas a evangelização são passos de fé nós temos aqui no balcão da nossa secretaria um cartãozinho aquele cartãozinho tipo cartão de visita personal card ali é da igreja e ali diz os dias de culto os horários de culto o e-mail passa ali pegue dois, três não, não pegue muito pegue dois, três, quatro põe no bolso quando você estiver abastecendo o seu carro diz olha, eu quero entregar pra você quando você estiver indo a algum lugar olha, eu quero um convite pra você venha nos visitar na nossa igreja diga pra eles existe um tanque em Curitiba chamado Siloé vamos lá faça um convite quando você prega o evangelho quando você convida alguém você está dando passos de fé quando você liberta não, vamos ver provérbios 11 e 30 o fruto da retidão é a árvore de vida e aquele que conquista aquele que ganha almas é sábio aquele que ganha almas é sábio aleluia uma pessoa que está opressa uma pessoa que está tomando remédio pra dormir remédio pra acordar uma pessoa que está aí desatinada desesperançada olha o que diz Mateus 10 8 cure os enfermos ressuscitem os mortos purifique os reprosos expulse os demônios vocês receberam de graça bem também de graça quando você ora por um enfermo quando você impõe as mãos sobre o enfermo quando você expulsa um demônio você está dando passos de fé passos de fé quer ver um outro passo Marcos 16 16 diz assim quem crer e for batizado será salvo quem crer e for batizado será salvo você sabia que descer as águas do batismo é dar passos de fé ser batizado é um passo de fé 2 Coríntios capítulo 9 versículo 5 esse capítulo inteiro Paulo fala sobre finanças quando ele escreve a esta igreja da cidade de Coríntios ele diz assim achei necessário recomendar que os irmãos os visitem antes e concluam os preparativos para a contribuição para a oferta que vocês prometeram então ela esta oferta estará pronta então ela estará pronta como oferta generosa e não como algo dado com avareza Paulo está dizendo o seguinte quando você traz a sua oferta quando você traz o seu dízimo você está dando passos de fé passos de fé olha o que diz provérbios 11 e 25 o generoso prosperará quem dá alívio aos outros alívio receberá o generoso prosperará eu tenho dito aqui vez após vez quantas vezes eu dizimei de forma errada eu dizimei com medo se eu não dizimar Deus vai pesar a mão as janelas dos céus não vão se abrir o devorador vai entrar na minha empresa o devorador vai entrar na minha casa então eu vou dizimar como se fosse um amuleto de proteção contra o chifrudo mesmo fazendo errado Deus me abençoava agora imagina se eu trago o meu dízimo de uma forma correta chego aqui e digo pai eu sei que tudo isso veio de ti como gratidão como reconhecimento como louvor aqui está o meu dízimo aqui está a minha oferta aqui está a minha contribuição pai eu quero que o teu reino avança pai eu quero eu quero que o céu esteja cheio lotado abarrotado e que o inferno esteja vazio por isso eu estou contribuindo com a tua obra passos de fé Hebreus 13,15 fala mais um tipo de passo de fé que por meio de Jesus portanto ofereçamos continuamente a Deus um sacrifício de louvor que é fruto de lábios que confessam que declaram o seu nome a Bíblia está dizendo que o louvor a adoração a Deus são passos de fé meu irmão não chegue atrasado no culto chegue um pouquinho antes ajoelhe aí na sua cadeira na sua poltrona fique ali cinco minutinhos dez minutinhos e diz pai obrigado por estar aqui pai obrigado pela sua presença pai se é o Piu que vai pregar tenha misericórdia dele pai não, não fala assim não mas pai o pregador Senhor Espírito Santo pegue ele surpreenda ele Senhor que tenhamos uma celebração que agrade o seu coração precisamos louvá-lo precisamos adorá-lo e a hora que tiver o primeiro acorde a primeira nota ali levante as suas mãos e comece a adorar louvor e adoração são passos de fé no Salmo 33 um diz assim cantem de alegria ao Senhor vocês que são justos aos que são retos fica bem louvar a Deus uau esses tempos atrás lendo um livreto num país aí eles se reuniram numa igreja como que costuramente costumeiramente eles se reuniam e aí estavam lá louvando e cantando e adorando e de repente veio o som dos carros de bombeiro e chegando na porta da igreja na rua e parando e vindo os bombeiros e aí todo mundo dentro da igreja o que está acontecendo não fogo 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 tem fogo não nós só estamos adorando tinha fumaça saindo como se tivesse fogo no templo os bombeiros entraram e disseram não, não não tem não tem fogo aqui queridos está na hora de nós começarmos a fazer o que estamos fazendo de uma forma mais intensa então quando a gente fica cantando bocejando e olhando o celular para ver se está acabando o culto ah, vai bota sentido na letra cante com o coração alegre cante intencionalmente eu estou querendo cantar o que estou cantando eu coloco sentido o valor naquilo que eu estou cantando são passos de fé Tessalonicense 5,18 diz dêem graças em 90% das coisas das circunstâncias dêem graças em todas as circunstâncias por quê? pois esta é a vontade de Deus para vocês em Cristo Jesus Senhor eu não estou entendendo isso mas eu te louvo eu te agradeço passos de fé passos de fé a palavra de Deus diz que Abraão embora olhando para o seu corpo físico para o corpo de Sara ele com 100 anos ela com 90 anos ele não estava negando a sua idade mas ele louvava ele glorificava a Deus passos de fé 1 Coríntios capítulo 14 versículo 4 diz quem fala em língua a si mesmo se edifica mas quem profetiza edifica a igreja quem fala em línguas edifica a sua vida Judas versículo 20 diz assim edifiquem-se pois porém amados na santíssima fé que vocês têm como é que você edifica você constrói você robustece fortalece a sua fé orando no espírito orando em línguas orar em línguas é dar passos de fé orar em línguas é dar passos de fé quinta-feira conversando com o ministério aqui na igreja na nossa reunião semanal eu estava dizendo assim eu tenho certeza eu tenho certeza que eu oro em línguas mais que todos vocês você tem que falar em mistérios você tem que edificar o seu espírito você tem que orar em línguas você tem que orar em línguas você tem que orar em línguas orar em línguas é dar passos de fé por que devemos dar passos de fé pastor por que 1 Coríntios 3 8 e 9 diz o que planta o que rega tem um só propósito e cada um será recompensado de acordo com o seu próprio trabalho existe recompensa na graça pois nós somos diga comigo cooperadores pois nós somos cooperadores de quem de Deus diga mais uma mais uma vez cooperadores de Deus a palavra aqui no português cooperadores vem da palavra grega sunergos que na verdade são duas palavras a palavra sun significa cooperação parceria o que você faz juntamente com alguém por alguém e a palavra ergos significa trabalhador que atua sozinho trabalhador que trabalha arduamente incansavelmente e quando você une as duas palavras nós temos sunergos significa duas ou mais pessoas trabalhando juntas parceiros no mesmo trabalho aleluia nós somos cooperadores de Deus isso é dar passos de fé pai está escrito na tua palavra está então estou dando passos de fé sobre o que está escrito na tua palavra porque eu sou cooperador de Deus trabalhamos juntamente para um propósito queridos Deus nos deu o livre arbítrio temos esse dom maravilhoso que é a liberdade de escolha quando escolhemos fazer o que a bíblia sagrada diz isso é dar passos de fé estamos voluntariamente nos alistando na equipe liderada por Deus o nosso pai celestial e é o Espírito Santo quem nos guia quem nos adestra quem nos habilita para darmos esses passos de fé 2 Coríntios 13 14 Deus diz a graça do Senhor Jesus Cristo o amor de Deus o Pai e a comunhão do Espírito Santo sejam com todos vocês hoje sempre amém e amém e amém a comunhão a participação conjunta com o Espírito Santo quando fazemos quando dizemos quando atuamos naquilo que a palavra de Deus está dizendo o Espírito Santo vem nos ajudar a darmos passos de fé pai obrigado pela vida do meu irmão da minha irmã pai obrigado por essa palavra eu declaro que são sementes preciosíssimas que foram depositadas no nosso Espírito no nosso coração pai essa semente ela vai germinar ela vai crescer e frutificar abundantemente pai nós vamos dar passos de fé porque a tua palavra diz que nós somos cooperadores sunergós cooperadores trabalhamos juntamente com o Senhor em comunhão com o Espírito Santo sendo amados por Deus pai sob a graça do Senhor Jesus por isso pai esta semana será extraordinária marcante poderosa pai esta semana nós vamos levar muitos cegos a siloé eu digo que isto é assim eu digo que Satanás e seus demônios já estão vencidos derrotados e nós marchamos pai nós avançamos com gratidão com alegria aleluia aleluia vamos abençoar Jesus com aplauso ele é digno aplausos